Poços de Caldas cedia pela primeira vez o Campeonato Sul-Americano de Cricket Feminino. A competição está sendo realizada na zona sul da cidade até o dia 29 de setembro. Grande prazer, o Poços já é o capital de cricket, então trazer os campeonatos de fora é nossa intenção cada vez mais. Mas é um grande prazer ter esse primeiro campeonato feminino sul-americano aqui em Poços. A gente está recebendo com muito prazer quatro nações, Ilhas Caimã, tem o Brasil, Argentina e México. Onde durante quatro dias vão jogar todos contra todos e o melhor sairá vencedor. Então é muito importante esse campeonato sul-americano na América do Sul para se consagrar o melhor time feminino da América do Sul. Participam do campeonato as equipes do Brasil, Argentina, Ilhas Caimã e México. A gente preparou bastante, a gente vem preparando desde o ano passado, após o último campeonato. E a gente vem treinando todo dia, as meninas treinam duas vezes por dia. Então estava bem intensa a preparação, agora é só jogar o campeonato. Já sabem que nós não treinamos cada dia, cada pessoa está trabalhando e nos fins de semana estamos falando de críquete, praticando os dois dias, então é um esforço que estamos fazendo para seguir jogando e ojalá que jogamos cada ano, ao mínimo, no campeonato da América do Sul, mas na América Central. A equipe brasileira vem se preparando para a competição desde o ano passado e busca conquistar seu sexto título na América do Sul. A gente preparou para esse campeonato há um ano já. Temos evoluindo bastante o nosso grupo para esse campeonato poder ganhar o sul-americano novamente, que a gente já ganhou cinco vezes, e ganhar em casa é uma coisa diferente para a gente, com a torcida, com a família, com a gente torcendo, dando apoio, é importante para a gente. O Brasil é sempre bom participar, principalmente o sul-americano, que representa as Américas, e a gente é sempre feliz em receber novas atletas, principalmente mulheres. Um, dois, três, Cricket Brasil!